Música Fala galera, aqui é o Moço Maikin Começando mais um vídeo pra vocês de top 5 semanal Então, Lara, estão aqui as top 5 das cenas mais engraçadas semanais voltadas pra vocês no Facebook Queria lembrar vocês também a curtirem a página do Zazercraft no Facebook O link vai estar aqui na descrição pra vocês voltarem na melhor cena mais engraçada da semana E também curtir os vários posts que tem lá sobre tirinhas do Zazercraft, curiosidades e outros Então é isso galera, fiquem com os vídeos e falou! Nossa, achou um monte, caraca, achou um monte também Boa, 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 Maikin Maikin, achei mais uma Ué, achou uma de fora Não dá espaço só dentro de caverna não, achou uma aqui de fora Sério? Sim, preenço Ai meu Deus do céu, meu Deus, muitas galinhas atrás de mim Galera, é o seguinte, eu matei as galinhas mais necessário Eu quero fazer o bug que vocês criaram Maikin, 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 eu tô brincando Maikin tem 60 galinhas atrás de mim Maikin tem 60 galinhas atrás de mim Maikin tem galinhas atrás de mim Maikin tem galinhas atrás de mim Maikin tem galinhas atrás de mim Eu vou morrer, Maikin tem galinhas atrás de mim Maikin tem galinhas atrás de mim E ele vai lá, já pegou uns lápis lazulho, ó Tá vendo? Esse de Talmarn, Maikin, é o futuro Oi Sai daí, ó Sai de cima da cara, cê é besta Pra que tá fazendo lá dentro? E o Flamengo consegue entrar lá dentro Ihhh, o tio cê não consegue Não vou parar não, não vou parar não Ninguém me derruba não, ninguém me derruba não 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 Como assim? Tô falando que você campanha terabitia é bom? Terabitia E rapaz Derruba não, derruba não Mas eu derruba Pai Você deixa eu continuar comi O que? Inglês, por favor Você tá brincadeira Galera Father Do you allow the good thing marry me? Yes, good thing I allow you Faaaaaa Meck Que aconteceu que você tá pegando fogo? Meck barra ele o fogo que eu paguei meu fogo Paguei meu fogo Que aconteceu, moço? Eu sou o moço Mike Marnell Sou eu O Mr. T Aperta shift e olha pra baixo Cê viu? O intelectual Pera aí, é pra cima não? Não é pra baixo Pra baixo tem intelectual Pra cima cê é burro Não é pra cima tem claro O intelectual Bom burro Não é pra baixo Aqui é pra baixo Eu vejo pra baixo Cê vê pra baixo? Sim, aí quando cê vê pra baixo aí eu vejo Obrigado, tô intelectual Tô burro Tô burro Tô burro Tô burro Tô burro